Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o mendigo colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você The Legend of Legacy HD Remastered Deluxe Edition. Este jogo foi desenvolvido pela FURIU e foi publicado pela Nippon Hit Software. É um jogo de RPG por turno e pode ser jogado apenas em modo solo. Ele lançou inicialmente em 2015 apenas para Nintendo 3DS. E em 22 de março de 2024 lançou este HD Remastered para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e computadores. O valor desta edição em seu lançamento foi de 50 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser adquirida nova pelo mesmo valor. Eu comprei nova pela Amazon Europeia no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de Burgues Safadinho nos traz. Bem, este jogo chegou aí então no dia do lançamento, mas infelizmente o vídeo vai sair depois, né? Vamos remover aqui o plásticozinho desta edição, desta mini edição. E aí a gente já começa a falar sobre ela. Maravilha! O plásticozinho vai embora. E bem, aqui temos a capinha de plástico então aí na parte frontal. Temos basicamente a plataforma, o nome da edição, temos o nome do jogo, informações de idade, informações das empresas. E temos ali uma belíssima imagem dos nossos supostos personagens de equipe, né? Tanto o nosso personagem principal ali também, de um formato SHIB bem legal aí, meio que desenhado a mão, né? Ficou sensacional. Na parte de trás temos então aí algumas informações sobre o jogo. Temos algumas imagens do jogo. Temos lá embaixo então informações de cuidado. E temos ali informações de linguagem. Mas infelizmente este jogo não traz legendas PT-BR, o que é uma tristeza já é. Já que é um RPG de turno aí, ok? Vamos abrir aqui então. E aqui dentro já encontramos aqui basicamente o discozinho do jogo. Bem bonitão aí, bem simples, né? Temos o nome do jogo novamente, os nossos personagens. Basicamente a mesma imagem que vimos ali na parte frontal aqui no canto. Temos informações de plataforma, empresas, idade. E é isso aí com esse fundo todo bege, né? Eu acredito que essa coloração seja bege. E aqui do lado temos aqui então um panfleto aqui com um código para resgatar aí as músicas de forma digital. Bem interessante. Só acessar o link ali da Nippon 8 Software e resgatar. Temos aqui também um outro panfleto aqui de cuidados. E temos aqui um livreto, um mini livro de artes aí então. Na parte frontal tem esta belíssima imagem aí, né? Como se fosse a metade de um mapa com o nome do jogo ali. E escrito ali, mini livro de artes com uma espécie de um barquinho ali embaixo também navegando. Então vamos lá folheá-lo. Ele é aí de capa mole, obviamente. É um mini livro de artes. Vamos ter aí algumas artes provavelmente de cada personagem. Bem interessante aí os personagens. Em alguns ambientes diferenciados, né? Tem algumas armítias também deles. Bem bacana. Sensacional aí os desenhos. Ficou muito incrível. Termina aí então com o sapinho bem doidão. E aqui na parte de trás temos aqui então uma outra imagem, né? Talvez seja a continuação daquele mapa então. Com o nome aí dessa ilha, né? Avalon, né? Bem interessante. Com ali também o nome das empresas lá embaixo. Alguns símbolos aqui. Vamos lá ver se é isso mesmo. Se abrirmos aqui então tudo. É isso mesmo. Temos aqui então o mapa inteiro aí dessa região onde supostamente se passa o jogo aí, né? Bem interessante. Bem bacana aí o mapa mundo vir como a capa do livro de artes. Do mini livro de artes, no caso. Ok. Vamos colocar tudo de lado. E se nós removermos aqui então o discozinho também. Nos deparamos aqui com uma imagem reversível. Bem bonita essa imagem. Caramba. De um lado temos ali então o nome do jogo, né? Sem nenhuma informação de empresas, idades, nada mais. Apenas com uma imagem ali, né? Um desenho de uma moça, né? Apontando para algum lugar. Com o seu cabelo preso e tudo mais. Com uns desenhos ali atrás de umas estrelas. E do outro lado é uma outra moça. Eu não sei se é a mesma moça na verdade, né? Pode ser que seja a mesma. Só que agora com os cabelos soltos. Com várias flores ao seu redor. Tem alguns animais ali também, né? Tem uma larga ticha. E com fundo todo branco ali, né? Também apontando para o outro lado agora. Bem interessante aí a imagem. Ficou bem da hora aí. Também vemos ali uma espécie de moldura, né? Sensacional. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguês Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento ou alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir. E até o próximo vídeo.